Oi gente, boa noite, aqui estou a Silvana Caldeira para mais um Abrindo Caixas com vocês da primeira semana do Vitrine 8 E para você que está vendo pela manhã, muito bom dia, que Deus abençoe o seu dia, né? Gente, vamos lá acompanhar comigo. Antes de mais nada, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação assim que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, beleza? E se você não for inscrito, se inscreva, gente, juntos somos mais fortes. Não se esqueça, se inscrevendo, veja o vídeo, deixe um comentário avisando que você chegou e se inscreveu que eu passo no seu canal também para se inscrever, porque juntos nós somos mais fortes e poderosos, beleza? Vamos ver o que veio aqui para mim, então? Então, brinde semanal com R$350,00, a gente ganhava essa Refri Box 400ml, gente, eu acho, ou menos, não sei, não sei agora, tá bom? Então veio essa peça aqui, eu vou fazer um vídeo meio correndinho, porque eu estou sem muito espaço aqui no celular, tem que fazer uma faxina. Gente, R$650,00, a gente ganhava, né, conquistava essa peça aqui, ó, essa micro arroz, não sei se essa colher vinha junto, a colher tá aqui, não sei se vinha junto ou não, gente, agora não estou lembrada, tá bom? Mas tá aqui. Eu estive vendo, gente, dessas três tigelas mini batedeiras, gente, que coisa mais linda! Gente, minhas linhas estão sem fazer, tá? Então tá feinha. Olha aqui, vou tirar o esmalte tudo ainda hoje, se Deus quiser. Olha aqui que lindas, mini batedeiras, olha aqui, três cores, é da Thalita, gente, essas peças aqui da Thalita. Eu estive vendo, eu não sei se foi pra Bruna, Salgrosso, gente, eu não sei pra quem foi agora, tava meio esquecida, mas tá aqui a peça Salgrosso da linha P&B, chegou! Vou procurar a dona! Eu estive vendo, gente, dessas instantâneas da Minnie, da Minnie, gente, olha a Minnie. Da Minnie, gente, olha aqui que linda, 1.3 e 575 ml, linha instantânea, fácil de abrir, fácil de fechar. Eu estive venda pra Claudete e pra Vanessa do Jonathan, gente, ele aqui, também vendi um kitzinho de casa, gente, super feliz. Eu vendi essa tigela aqui 6.6, com essa tampa cor maravilhosa, com essa estampa lindíssima. Eu vendi essa peça aqui pra Juliana, Juliana, chegou a sua peça, minha prima! Juliana sempre comprando aí, tá power, né, gente? Gente, eu peguei pra mim essa colher pra fazer massa, gente, é muito boa, né, com esse furo aqui no meio, ó, é muito boa, muito maravilhosa essa colher aqui. Então eu peguei pra mim mesma, a Silvana merece também. E outra coisa que eu peguei pra mim, gente, não abre mão, que foi, Silvana? Silvana, tá planada, tá planada, tá planada, tá planada, cheguei! A panela da Tapoer, gente, que também veio com a tampa, ó, pra gente apoiar os nossos talheres quando a gente estiver cozinhando. Perfeito, né? Tampinha de vidro Super pesadinha, tá, gente? Ela vem com a medição ali, ó Dá pra ver a medição ali Ela serve Tantos pra fogão elétricos Como a gás Como cerâmico e fogão de indução Aqui marca que ela pega 4 litros Não sei se vai dar pra ver ali, ó 4 litros E essa daqui a Silvana pegou pra ela também, gente Minha panela veio perfeita Sem nenhum probleminha pra mim, tá, ó Aqui está É claro que ela tem umas marquinhas, gente Mas eu acho que é da própria É... O pegador da mão, sabe? Se a gente for olhar, ó Ela tem umas marquinhas ali Mas é do próprio pegador das mãos Então creio que não é nada demais, não, gente Tá? Chegou a minha panela Em breve estarei usando, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo Vamos lá, gente É um vídeo bem rapidinho Estava mais lerdinha Mas tive que acelerar por causa do espaço aqui no celular, gente Deu trabalho Deu trabalho Mas, né, continuando Na minha caixa veio a vitrine 10 Eu peguei a da promoção e a não da promoção, gente Porque a gente precisa de vitrine pra passar pras mulheradas Aqui está Peguei dois kitzinhos Então Eu peguei, gente Veio pra mim, quer dizer Olha aqui A VP Isso é VP Gente, você não sabe o que é VP? É isso daqui, os informativos pra nós consultores Tá tudo aqui o que a gente precisa saber Quais são os brindes semanais O que que vai vir de indicação O que que você pode estar pegando Gente, é tudo aqui Perfeito essa VP Graças a Deus Veio a minha notinha com O meu boleto Vence o dia 27, gente Pelo que eu vi aqui Meu Deus, gente Vence o dia 27 Será que não venceu o boleto Eu não paguei, Jesus? Da da Poer Amanhã tem que entrar no site Gente da minha alma Que kit é lindo Esse kit aqui da Anfitriã, gente O PDA Ou BEA Como você conhece Não sei Que coisa linda Olha aqui, gente Posso com isso Mini Murano, gente Que coisa mais linda Decoradinha, gente Que cor maravilhosa Mini Murano De 200ml Se não me foge a memória Certíssimo 200ml Gente, tô encantada Por esse kit aqui Eu tô encantada, gente Tá lindo e maravilhoso Também vem essa daqui De 1.3 Olha aqui Que linda a estampa Com essa cor púrpura Aqui na tampa, né, gente Que lindo Também vem essa daqui Que tem 2.5 litros Olha que linda O tamanho perfeito, gente Eu amo essas Muranos Vocês nem imaginam Vem essa daqui De 4.3 litros Também estampada, gente Ó E vem essa daqui Que tem Tem, tem, tem 7.5 litros Muito grande Muito grande, gente Olha que lindo Lindo, 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 gente Então vem essas peças aqui, né Que são as Muranos Que vem 1, 2, 3, 4, 5 peças Tá, ó Vem essas 5 peças Deixa eu botar pra cá Pra não incomodar Vem a jarra Olha aqui Que compõe o kit Jarra 2 litros E também, gente Vem 4 copos Desse daqui, gente Ó Com tampinha E tudo Que cor linda Maravilhosa Tá esse PDA, gente Tá, ó Vem 4 copos Eu não abri Vocês sabem que vem, né Então só peguei um abertinho E mostrando um fechadinho Pra vocês Pra vocês verem o que que vem, gente Então esse foi o Abrindo Caixa Gente Da primeira semana Da TAPOER Da vitrine 8 E bora, né Eu só vou fazer pedido agora Na última semana, gente Hoje é quinta-feira Amanhã fecha A segunda semana Do vitrine, gente Mas eu só vou fazer pedido Da última semana Quero ver se pego mais uma panela Pra fazer uma rifa, gente Vou ver Tá Que Deus abençoe a todos vocês Que me seguiu até aqui Fiquem com Deus Silvana fez uma semidefinitiva, gente No cabelo Ficou lindo, maravilhoso Amei Dei uma baixada na juba, gente Olha aqui que lindo Amei, gente Meu cabelo Foi a Pri que fez, tá Priscila Costa Se não me foge a memória E super recomendo, gente Uma menina muito querida Que fez o meu cabelo Tá bom Um super beijos pra todos vocês Que me acompanham aqui no canal Se gostou desse vídeo, gente Deixe o seu like É muito importante Para o youtuber Divulgar esse vídeo Pra mais alguém Beleza? Fique com Deus Que Deus abençoe o seu lar A sua casa E a sua família Tá bom? Ó Beijos pra vocês todos Beijo pra todos os grupos Que eu participo Não vou citar nenhum Tá bom? Então eu quero mandar beijo Pra todos vocês Vou deixar linkado aqui O hashtag AmigasTapoR Que eu faço parte, tá Então eu vou deixar linkado O canal de todas as meninas Aqui no vídeo Acompanhe se você puder Que Deus abençoe a todos vocês É o desejo Do meu coração Tchau, tchau, gente Fiquem com Deus Boa noite Bom dia Bom dia